Estamos presentes nesse evento, sempre é feito ali uma vistoria no local, uma semana antes é feita a análise do projeto, é o evento que tem ali o extintor, tem os brigadistas, tem iluminação, saída, tem toda a estrutura ali garantida para que seja com segurança para as pessoas. Então é sempre a questão do trânsito, se for bebê não dirija, está sempre aí no ambiente familiar para que todos se dividam com a segurança devida. Bom, a gente sabe que nós temos a BR-364 aqui, Alto Araguaia, próximo da cidade, isso também vale como diga, não pegar BR e embriagar. Só pega a BR se tiver segurança ali, se não tiver com sono, às vezes a pessoa quer ir de madrugada, mas só vai se tiver segurança, porque às vezes você participa de uma festa por muito tempo e de madrugada quer se deslocar. Então com segurança todos podem botar para seus lares e divertir por esses três dias. Claro, todo mundo fazendo a sua parte para que o evento ocorra bem até essa... Isso mesmo, todo mundo fazendo a parte, vamos ter o evento aí com certeza com sucesso.